Após dois anos de atividades remotas por conta da pandemia, em 11 de abril, a Universidade Federal de Santa Maria retomou presencialmente o semestre letivo. Para muitos, esse momento significa o reencontro com colegas e professores e a retomada da rotina de estudos. Para outros, a expectativa de conhecer o espaço onde vão estudar nos próximos anos. A Universidade estima que cerca de 13 mil alunos pisaram no campus pela primeira vez. Esse número contempla aqueles que ingressaram em 2020, 2021 e os calouros de 2022. Isadora aproveitou o primeiro dia para conhecer o campus e encontrar presencialmente os colegas que até então só conhecia de forma virtual. Não só de conhecer os colegas finalmente, pessoalmente, mas ter um maior contato com o professor. E acho que agora a gente vai ter oportunidade de realmente se sentir universitários. Sempre foi meu sonho estar na UFSM. A pandemia trouxe limitações nas interações sociais e adaptação dos processos de ensino-aprendizagem. Tudo isso impactou significativamente a saúde mental dos estudantes. Mas agora esses fatores podem mudar com o retorno à universidade. Dentro dessa fase da vida, esse período universitário, é um período que a gente desenvolve muitas relações interpessoais, de amizade com colegas, com professores. E o fato de agora a gente voltar ao presencial vai ajudar com que os alunos se apropriem desse espaço, que sintam, que sintam na pele esse ambiente, que consigam ter mais clareza sobre as reações das outras pessoas. E isso tudo melhora a comunicação e esse sentimento de pertencimento à instituição e ao seu papel nesse momento da vida. Mariana, que cursou o oitavo semestre de Engenharia Química, está ansiosa para voltar à realidade do ensino fora das telas. A fila do restaurante universitário e a parada de ônibus cheia indicam a volta da normalidade. Tanta gente nova circulando no campus reflete na demanda por esses serviços. Só no primeiro dia, os restaurantes universitários 1 e 2 serviram mais de 3.800 almoços e mais de 42 ônibus entraram na universidade. Importante salientar que nós ainda estamos em um processo pandêmico, que estamos ainda bem superando esse processo pandêmico, mas com os devidos cuidados necessários. E conseguiu-se ter esse planejamento desde a decisão do CEP, que foi a resolução 079, que revoga o regime de exercícios domiciliares especiais, até todo esse processo de chegar no dia 11 de abril com o retorno presencial. Então foi todo um caminho de preparação onde, com muita consciência, com muito cuidado, com muito cuidado relativo à biossegurança, se conseguiu operacionalizar esse retorno. A semana da calourada teve início na segunda-feira, com recepção institucional da UFSM e atividades promovidas pelo Diretório Central dos Estudantes. Para os próximos dias, também estão previstas apresentações artísticas e culturais, oficinas e palestras. Aproveite esse momento da vida, use os espaços da Universidade. A Universidade proporciona áreas ao ar livre, áreas que podem ser usadas para atividades físicas, para o lazer. Isso tudo alivia muito o estresse dos estudos e vai ajudar muito. E aí E aí E aí E aí